Boas galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo joinha aí com todos, tá? Hoje a gente tá aqui com mais um dispositivo da Amazon, né? Mais um dispositivo da linha Echo, um Echo Show 8, tá? 8, 8 polegadas o display. Então mais um equipamento aí com interatividade, tá certo galera? A gente vai ver então esse equipamento hoje, só lembrando vocês, a gente já viu os Fire TVs lá atrás, certo? O Echo Dot normal aqui, Echo Dot com relógio e o Echo Show 5, tela de 5 polegadas. Tá certo galera? Eu vou deixar, pra quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui ó, uma playlist, né? No card aqui interativo, vou deixar uma playlist com o que a gente já viu sobre desse ecossistema Amazon, beleza galera? Mas hoje é isso aqui ó, bora assistir o vídeo da Echo Show 8. Vamos lá galera! Então galera, tá aqui o equipamento, né? Vista frontal da caixa, padrão de sempre, vou mostrar aqui pra vocês a caixinha que ela tá fechada, né? Vista das laterais aqui, né? Vamos dar uma olhada. Vista da parte traseira, tá certo? O lacre, deixa eu mostrar aqui, esse eu vou tentar aproximar um pouquinho de vocês, vamos ver se a gente consegue deixar bom, aí só pra ver que tá fechado, tá certo? O padrão que eu faço sempre com vocês é o lacrezinho Amazon pra qualquer criança abrir, pra não ter risco de se machucar com nenhuma ferramenta. tá? E aqui a outra lateral da caixa, ali fala que a tela é de 8 polegadas, que tem o botão de fechamento da lente, né? O sistema de segurança lá de privacidade da Amazon, os autofolantes são estéreo dessa caixa, isso é legal, hein? Tem uma saída de 3,5 milímetros, o Bluetooth, e o sistema, claro, de voz, comando de voz, né? Certo, galera? E, claro, o botãozinho também de privacidade do microfone. Tá ok? Então, a parte de baixo, normal aí, né? Tem as informações aqui de serial, número Mac, enfim, tá certo? E o que vamos fazer agora? Vamos abrir. Deixa eu colocar ela aqui, essa caixa é grandona, pesadona, né? Tá? Vamos deixar ela acomodadinha aqui e vamos abrir, ó. Facinho, facinho. Feito, galera, tá? Aberto. Tá, vamos... Eu vou virar aqui pra vocês verem o que vem dentro. Ah, tá certo. Aqui na lateral eu tinha jogado, encaixado aqui a notinha dela, pra não perder, né? Vou deixar ela ali do lado, eu tinha encaixado pela lateral, mas o que vem é isso aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó, vem uma alcinha, ó, bacana, hein? Acho que por causa do tamanho dela, os caras pensaram em colocar aqui um... Deixa eu puxar aqui. Olha que legal, um pouquinho diferente das outras, né? Justamente, imagino que é por causa do tamanho. Já vamos ver a caixa, deixa eu colocar ela lá atrás, a gente já vê. Vamos ver a caixa, vamos ver se vem o suporte, aquela... Mesma dúvida que a gente tinha na 5, né? Será que vem o suporte? Será que eu preciso gastar dinheiro? Ó, galera, fontezinha, fonte de 30 watts. 30 watts, deixa eu melhorar aqui pra vocês. Vamos ver se a gente consegue deixar bem legal a visão aqui. Vamos ver. Ó, acho que é aí, galera. Vê se vocês conseguem ver. Tá? Uma fontezinha de 30 watts. Tá com padrão americano, padrão... Porque ela é importada, né? Tá beleza, galera? Então, a gente vai descobrir se essa versão importada funciona no Brasil também. Lembra que na Eco Show 5 a gente teve um sustinho lá. Tá? Eu vou deixar aqui o link no card aqui do lado, né? Tá? Pra Eco Show 5 em específico. Quem quiser ver lá, lá eu já ensino como que configura. Tá? A configuração desses equipamentos segue todas a mesma linha. É... Como é uma linha Eco Show, né? Então, beleza? deixa eu voltar aqui, galera. Vamos voltar, 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 voltar. Tá? Fontezinha. Então, 30 watts. É... Deixa eu só ver se é full range, mas tem que ser. É full range. 100 e 240. Tá? Vamos deixar a fontezinha aqui atrás e vamos ver na caixa o que mais tem. né? Vamos... Vamos explorar a caixa aqui. Olha, eu acho que não tem nada, galera. Pelo jeito, tem uma outra caixa interna. Bem protegida mesmo, hein? Os caras se preocuparam. Olha... Deixa eu... Vou fazer uma força aqui. Deixa eu ver atravessar. É... São só proteções mesmo, olha. É... Proteção. Veio bem protegido, ó. Tá? Vamos jogar aqui no chão, pra não atrapalhar. Manualzinho, certo? Sempre é bom dar uma olhadinha. A gente já fez brincadeiras que, como bons brasileiros, a gente liga primeiro e... E descobre depois, mas não é legal, né, galera? A gente tem que ler. Tá? Sempre dá uma lida. É... Vê ali atrás qual que é o plug correto pra ligar a energia, né? Não... Não fazer a ligação no lugar errado aí, que senão... Acaba forçando, quebrando o conector, né, galera? Tá beleza? Então, fica aí pra vocês dar uma lidinha depois. Antes de ligar o equipamento, tá? É que a gente já ligou alguns aqui, então a gente já... Já... Já passamos pela Eco Show 5. Então, é... A gente já... Já conhece o manual. Não muda muita coisa, tá certo? É... Aqui... Bacaninha aqui pra vocês verem... É... Aonde estão os botões aí, cada coisa. Mas a gente já vai vendo o equipamento. Tá beleza, galera? Eu vou jogar aqui o manualzinho pro lado também. E... Fechou. Não tem mais nada, galera. É... É isso aí, ó. É proteção mesmo da embalagem. Então, não vem aquele suportezinho bacana. Aquele suportezinho que... Vou jogar a caixa aqui pro lado, galera. Tem um suportezinho legal, não veio junto, tá? Tem que comprar, então, galera. Se quiser o suporte, vai ter que comprar. Tá? Não é imprescindível. Na minha 5 eu não uso suporte também. É... Quem sabe um dia, né? Ele é meio caro, se for ver... É... Em relação ao custo do equipamento, né? O custo só do... Do tripézinho já é meio carinho. Então, eu optei por... Por não comprá-lo. Por enquanto, né? Vamos ver se aparece... Uma promoção. Ele daqui uns dias tem Prime Day, galera. Tá? Ficar... Ficar de olho. É... Então... Vamos... Abrir agora esse equipamento. Vamos ver aqui, ó. Ó... Bom dia. Ó, que legalzinho. Essa embalagem é bem diferente das outras, né? Mais protegidas. Eu acho por causa do tamanho do peso. Também jogar aqui pra baixo. Mesma coisa que a 5, né? Vem esse filme plástico aí, protegendo. Que é muito bacana pra não estragar o tecido que é em volta, né? Que ela é um tecido em volta. Aqui embaixo, ó. É tipo um pad de silicone, né? Um pezinho de silicone pra não escorregar. Tá? Que é a parte da tela, né? Ó. Vamos tirar desse plástico que acaba dando reflexo. Certo? Deixa eu só me achar aqui. Aonde que... Acho que é aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui nos botõezinhos. Parte superior aí, ó. Temos lá... Na ponta aqui, ó. O botão... Que abre e fecha a câmera. Tá? Privacidade. Aqui tá fechado. Branquinho é fechado, tá, galera? Tá? Fechado. Volume mais. Deixa eu ver se eu consigo aproximar bem pra vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um... Uma qualidade boa aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Então, volume mais. Volume menos. Privacidade do microfone. Tá certo, galera? Parte traseira. Plugue de energia. Olha aí. Esse é um plugão de energia. Parece que é maior que a da 5, hein? Então, ó. Plugue de energia. Tá? Vamos ver aqui. Aí, ó. Plugue de energia. USB. USB. Que a princípio é só pra pôr o adaptador Ethernet. Tá, galera? E a saída de áudio. Tá certo? Vamos acertar aqui. Ó. Então, acho que é aí que vocês estão conseguindo ver direitinho ela. Então, galera. Eu vou só dar aquela pausinha. Rapidinha. Só pra pôr na tomada ali o adaptador. Pegar um adaptador pra padrão brasileiro. Pôr na tomada um piscarzinho de olhos. A gente já vai tá ligando ela pela primeira vez. Tá bom? Um piscar de olhos e a gente já se vê. Galera, é isso aí, ó. Vou dividir o vídeo em duas etapas. Uma é essa que a gente acabou de ver. Com unboxing. Tá? E numa próxima etapa vai ser o passo a passo. Ligando ele pela primeira vez até chegar com ele aqui, ó. Funcionando. Tá bem, galera? Galera. Então, é... Eu só espero que vocês entendam, né? Que é pro vídeo... O vídeo não ficar longo. Não ficar amassante. Tá bom, galera? É... Aí também na pesquisa, na busca, fica fácil. Quem estiver procurando por configuração, como configurar, vai achar um vídeo e unboxing vai encontrar um outro vídeo. Tá bom? Galera, muito obrigado vocês terem acompanhado até aqui, terem ficado até aqui. Quem ficou até aqui, por favor, galera, não esquece de deixar aquele joinha, de ajudar o nosso canal que é naniquinho assim a crescer. Então, se inscreve no canal, deixa aí comentários, ativa a sineta de notificação pra receber o aviso dos novos vídeos. Tá bom, galera? Poxa, ajuda a gente a crescer aí. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!